Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu vou falar então da loja de itens ontem né, lançou a versão de verão da Cristal uma skin né, que muita gente gosta aí que eu tô ligado né, o pessoal da comunidade gosta muito da skin agora né, lançou então a versão de verão dela né, junto com a picareta e a mochila do conjunto só que um detalhe, a mochila tem 12 né, variantes diferentes né, que muda a cor ali do cristal e tudo mais e a galera né, já tá utilizando como dá pra ver na tela, na skin do Thanos né, fazendo referência a joia do infinito tá ligado, como dá pra ver então, agora né, oficialmente confirmado se você tá com a skin do Thanos e utilizando essa mochila né, com essas variações é só você utilizar né, o gesto dele do Tlek, que pronto né, você vence a partida 100% confirmado e aproveitando aqui o assunto de item, skin e tudo mais de acordo com o Leaker Hypex, pode ser que muito em breve vai ser lançado um novo tipo de item né, skin que são de action figure pra quem não sabe né, action figure, são bonecos né, figuras de ação tô colocando aí na tela como exemplo aí o carboneto né, action figure dele então esse novo tipo de skin né, pode ser lançado porque de acordo com ele, foi encontrado nos arquivos em março desse ano ou seja, já faz alguns meses um conjunto né, chamado action figure que até hoje não foi lançado, quem sabe pode ser lançado muito em breve e lembrando, isso vai ser um novo tipo de skin assim como né, skins de anime a skin de cartoon do miausco skins diferentes das skins comuns né vou dizer assim, que já tem no jogo então essa versão aqui na action figure de algumas skins podem ser lançados no futuro do Fortnite eu não faço a menor ideia né, se vai ser legal dentro do jogo ou não mas eu acredito que sim né tanto a skin de anime como a versão cartoon do miausco foram skins né, diferentes que ficaram bem legais dentro do Fortnite e acho né, que essas versões aí de figuras de ação né, iam ser bem legais também mas é claro né, isso aqui é apenas um vazamento não é confirmado que itens né com essa temática de action figure vão ser lançados aí ainda nessa temporada pode ser que somente né, mais pra frente de qualquer forma achei um vazamento interessante pra ser comentado aqui então já deixe nos comentários se você gostaria ou não de ver itens né chegando no jogo aí nesse tipo aqui de action figure mudando agora de assunto eu quero falar sobre uma nova habilidade de fabricação de armas nessa temporada através então desse cubo alienígena né chamado nanoboss alienígena que eu já tinha comentado né que era pra ele ter sido lançado nessa semana por conta de uma tarefa épica né que envolve o item mas ainda não chegou no jogo e eu já comentei né que esse item vai gerar um bioma alienígena né com gravidade baixa e tudo mais só que além disso ele vai servir também né para a gente fabricar as armas com temática alienígena nessa temporada 7 como dá pra ver nessa imagem olhem só que bacana se você encontrar esse cubo mais um rifle de assalto você faz o rifle pulsor o cubo mais uma smg você faz a arma de raios e o cubo mais uma sniper você faz a arma de energia agora 4 desses cubos mais uma pistola você fabrica né uma arma chamada bad news que ainda não chegou no jogo também tá ligado aparentemente vai ser uma arma forte né porque vai precisar de 4 cubos aliens mais uma pistola para fabricar o item né ou seja não é muito fácil então acho né que essa arma chamada bad news também vai ser muito boa provavelmente né esse cubo alienígena vai ser lançado na próxima semana então já para vocês ficarem cientes né que além de ser um item normal que você vai poder utilizar né como eu disse gerar um bioma alienígena né com gravidade baixa também será utilizado para fabricar as armas lançadas aqui nessa sétima temporada e eu gostei muito disso porque essa season tá bem fraca na questão de fabricar armas tá ligado essa função foi lançada na temporada passada que eu achei bem legal e eu pensava que a Epic Games ia colocar né muito mais funções aí de fabricar armas só que foi totalmente o contrário essa temporada diminuiu bastante né a questão de fabricar armas a gente só pode utilizar basicamente as porcas e parafusos no momento e se a gente poder utilizar esse cubo né para fazer então as armas ali lançadas nessa temporada ia dar digamos que uma visão né um pouco mais legal aí de fabricação de armas nessa temporada 7 então tá aí né uma informação interessante também que eu queria compartilhar aqui com vocês e outro assunto que eu separei aqui é sobre a possibilidade do Loki estar recebendo novos estilos mais para frente tá então se você é assinante do clube desse mês já recebeu o Loki ou se você vai assinar o clube até o final desse mês né fique ligado que essa parada é bem importante bem interessante para mim pelo menos faz muito sentido porque tipo assim a skin do Loki provavelmente foi lançada nesse mês porque no mês passado estreou na Disney Plus a série dele e para quem não sabe a Epic Games além de ter uma parceria com a Marvel o Loki claro um personagem da Marvel também fez da parceria recente com a Disney Plus ou seja momento perfeito para lançar o Loki aí no Fortnite por isso ele foi lançado aí nesse mês de julho no clube Fortnite e olhem só para quem já assistiu a série deve estar ligado que o Loki tem vários estilos lá vários estilos eu vou dizer assim mas tipo ele tem a versão dele assim como mostra no jogo a versão dele mais ali de Deus ele também tem a versão dele aí com roupas de humano vou dizer assim e tem várias outras versões então que muita gente está comentando é que essas outras versões que aparecem na série vão ser lançadas aí no Fortnite e não é só isso no final do mês passado como dá para ver na tela o Leaker Shine encontrou nos arquivos do jogo alguns arquivos relacionados aí com itens da mensalidade falando sobre desbloquear novos estilos a cada mês e ele até comenta no final do tweet que ele não tem 100% de certeza se isso é relacionado ou não com o pacote de julho mas convenhamos que tudo se encaixa muito bem já que o Loki na série da Disney Plus tem vários estilos vou dizer assim provavelmente esses novos estilos vão estar chegando a cada mês aí no Fortnite por enquanto não é 100% confirmado mas realmente para mim pelo menos faz muito sentido e eu acho que o Loki merece ter algumas outras versões sendo lançadas acho que vai ficar bem legal e já que a Epic Games tem parceira com a Marvel com a Disney Plus eu acho que sim eles podem estar colocando novos estilos para o Loki mais para frente então se tiver alguma informação extra a respeito disso é claro eu vou estar comentando aqui com vocês mas fiquem ligados se você já é fã do Loki você já comprou a skin dele através do clube e tudo mais pode ser que no futuro ele vai estar recebendo novas versões que com certeza ia deixar você mais feliz ainda e uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês que eu não sabia acredito que muitos não devem saber é sobre textos diferentes das máquinas de vendas bom as máquinas como todo mundo sabe voltaram nessa temporada de uma forma um pouco diferente elas meio que conversam com a gente tem o balão de diálogo assim como os personagens e se você está utilizando uma arma que a máquina está vendendo ela fala um negócio diferente para você olhem só esse post foi publicado no Reddit que o cara ele estava ali comprando então na máquina a SMG em comum se ele não tem arma na mochila a máquina fala o seguinte você está preparado para fazer então uma troca receber o item enfim e se você já tem a mesma arma que a máquina está vendendo ela fala outra coisa ali no caso ela falou isso aí você está interessado em uma segunda SMG uma SSMG então está aí uma curiosidade que achei interessante a Epic Games presta muita atenção nesses pequenos detalhes até as máquinas de vendas tem diálogos e se você está utilizando uma arma que ela já está vendendo ela fala um negócio diferente para você achei um negócio interessante mesmo para ser mostrado aqui para vocês caso vocês não sabiam também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você ia curtir ou não esse tipo de skin de action figure como eu comentei quem sabe vai ser um novo tipo de item chegando no jogo assim como tem a versão cartoon do Miaus que é diferente as skins de anime quem sabe skins de action figure podem ser lançados no futuro então comenta se você gostaria disso aí no jogo ou não e se você gostou do vídeo deixa o like porque me ajuda muito e não esqueça de mandar para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e também um amigo seu que adora fabricar armas para ficar ligado quando chegar o nanobôs alienígenas além de ser um item normal também vai ser utilizado para fabricar as armas dos ares que chegaram aqui na sétima temporada como eu falei ali no vídeo para vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau emani